Três livramentos de Deus para a tua vida. Já levanta a sua mão aí e diga assim comigo, o que de ruim estava para acontecer, por causa da oração que eu vou fazer, Deus vai trazer três livramentos fortes para a minha vida. É como se o mundo espiritual, nos últimos dias, quisesse lhe mandar uma mensagem. É como se Deus, nos últimos dias, quisesse lhe entregar um recado. E que recado é esse? É Deus lhe dizendo, seja vigilante nos próximos dias. O inimigo já preparou, já armou para trazer perdas para você e para pessoas próximas. Mas Deus já se antecipou e te trouxe até esta oração para trazer três grandes livramentos para a sua vida. Eu vou realizar uma oração agora. E esta oração vai te livrar de três coisas muito sérias. E eu já vou lhe dizer quais são as três. Primeiro, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Livramento de Deus. Deus fará vir a imagem de uma pessoa da tua família na sua mente. Isso significa que a revelação de hoje, a libertação, o livramento de hoje, não é só para você, mas é para você e para esta pessoa da sua família que Deus vai trazer a imagem dessa pessoa na sua mente. Então, já escreva aqui nos comentários. Livramento de Deus. Livramento de Deus. Quando você terminar de escrever essa frase, já virá na sua mente a imagem de uma pessoa. Já aproveita e já escreva também o nome dessa pessoa nos comentários que eu irei orar por ela. Eu vou pedir aos céus ao favor dessa pessoa. E Deus vai guardar, vai proteger muito essa pessoa. Aperta o like. Aperta o gostei. É o dedinho para cima. Se todas as pessoas que estão no vídeo agora apertarem o like, apertarem o gostei, esse vídeo vai chegar até mais pessoas que precisam de livramentos em sua vida. Então, me ajude a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Basta somente você clicar no like, você clicar no gostei. Dedinho para cima. Primeiro livramento. Lembrando que são três livramentos. Primeiro livramento que Deus quer trazer para a tua vida. Escreva aí, primeiro livramento. Livramento de prejuízos. Escreva isso. Livramento de prejuízos. Há pessoas que entraram nesse vídeo. Há pessoas que chegaram nesse vídeo. Escute com atenção o que eu vou lhe dizer. Há pessoas que chegaram aqui agora que iriam viver grandes prejuízos em sua vida financeira. Pessoas que teriam grandes perdas. Mas aí o Senhor te trouxe até esse vídeo e o Senhor está dizendo eu não vou permitir, eu não vou deixar que este prejuízo chegue até você. É como se Deus estivesse agindo agora e evitando de um carro quebrar, evitando de um roubo. Há pessoas que estão nesta live agora que Deus está dando o livramento de roubo. Eu vou repetir. Há pessoas que estão na live agora que Deus está trazendo livramento de roubo. Deus está te livrando de sofrer um grande roubo. Deus está lhe dando agora o primeiro de três livramentos. O livramento de grandes prejuízos. Deus está te livrando por causa desta oração. Deus está te guardando e te livrando de grandes prejuízos. Escreva aqui, ó. Livramento de grandes prejuízos. Eu gostaria que você escrevesse com muita fé. Livramento de grandes prejuízos. Antes de eu falar o segundo livramento que Deus vai trazer e nós já vamos orar, eu tenho um direcionamento para você que está pela primeira vez. É a sua primeira vez aqui na live. Você vai clicar nas letrinhas vermelhas que estão aqui abaixo aonde está escrito inscreva-se. Clica aí abaixo. Clica no inscreva-se. Depois você vai clicar no desenho do sininho. Clica sobre o desenho do sininho. Clicou? Agora, por último, você vai clicar na palavra todas. Se você der esses três cliques na tela, as minhas orações, as minhas intercessões irão começar a chegar até você. É a única forma, é a única maneira que eu tenho de fazer as minhas orações, as minhas intercessões chegarem até você. Então, clica aqui abaixo nas letrinhas vermelhas no inscreva-se. Depois você vai clicar no desenho do sininho e, por último, você irá clicar na palavra todas. Certo? Vamos lá. Segundo livramento que Deus está trazendo para a sua vida nesse momento. Escreva aí. Segundo livramento. Livramento de pessoas. Livramento de pessoas. Eu vou falar mais uma vez. livramento de pessoas. Deus está te livrando de pessoas que iriam lhe fazer um grande mal. Deus está te livrando de pessoas que iriam se aproximar, iriam falar palavras que você quer ouvir, iriam ganhar a sua confiança e, quando você menos esperasse, essas pessoas iriam arrumar um problema tão grande para você. Essas pessoas iriam arrumar um problema que iria trazer muita dificuldade para você. Então, o segundo livramento, veja bem, o segundo livramento que Deus traz para você nessa noite é o livramento de pessoas. Pessoas ruins, Deus vai afastar para bem longe. Já aproveita e já escreva isso nos comentários. Pessoas ruins, Deus irá afastar para bem longe. Eu gostaria que você escrevesse isso. Escreva. Há uma pessoa que está agora nesta live que alguém que estava muito próximo, alguém que estava muito próximo, do nada, se afastou. e você se lamentou por isso. Você se entristeceu por isso. E o Senhor manda eu lhe dizer, o Senhor me autoriza a lhe dizer que foi livramento dele, que foi ele quem afastou esta pessoa para que esta pessoa não trouxesse destruições para a sua vida. Essa pessoa está aí no vídeo agora. Deus está te livrando de pessoas. alguém entrou dentro de um espaço, dentro de um lugar para alugar e não deu certo. Você não conseguiu alugar esse lugar e você começou a se lamentar por isso. Você se entristeceu por isso. E o Senhor me autoriza e me permite lhe dizer, eu te livrei de pessoas que iriam trazer para você grandes problemas naquele lugar. Quem é essa pessoa? Vai se afastar pessoas de você. Deus vai mudar a sua rota, o seu caminho, mas o segundo grande livramento que Deus está te entregando nesse momento é livramento de pessoas. Escreva isso nos comentários. Deus está me livrando de pessoas ruins. se você ainda não apertou o like, o gostei, aperta o like, aperta o gostei. Quando você apertar o like, apertar o gostei, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então, aperta o like agora, o dedinho para cima, aperta o gostei, isso me fará alcançar mais pessoas. Eu tenho um direcionamento para você que não é inscrito no canal. Pastor, eu não sou inscrita, eu não sou inscrito no canal. Você vai clicar aqui embaixo nas letrinhas vermelhas. Você vai clicar nas letrinhas vermelhas. Depois que você clicar nas letrinhas vermelhas, você vai clicar sobre o desenho do sininho. E, por último, você irá clicar na palavra todas. Se você der esses três cliques na tela, é a única forma, é a única maneira das minhas orações, das minhas intercessões, começar a chegar até você. Então, você vai clicar aqui embaixo no Escreva-se nas letrinhas vermelhas. Depois, você vai clicar no desenho do sininho. E, por último, você vai clicar na palavra todas. Terceiro livramento. Escreva aí. Terceiro livramento. Esse será o terceiro livramento de Deus para a sua vida. o terceiro livramento de Deus para a tua vida. Escreva aí. Terceiro livramento. Esse é o terceiro livramento. Já levante a sua mão em nome de Jesus. Pai, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que não haja um, que não haja dois, mas, Pai, que haja três grandes livramentos sobre a vida desta pessoa em nome de Jesus. livramento. O terceiro livramento. Escreva aí. Livramento de palavras. Sabe quando alguém, mesmo sem você saber, alguém libera palavras negativas, palavras contrárias contra a sua vida? Sabe aquela pessoa que ela não gosta de você, ela não quer ver a sua felicidade, e nas suas costas ela libera palavras, ela diz, não vai dar certo, não vai conseguir, vai dar errado. Existem pessoas que lançaram palavras de derrota contra você e contra pessoas da sua família, e palavras é algo muito poderoso. Palavras têm poder no mundo espiritual, tem alguém que abriu a boca para te amaldiçoar, tem alguém que abriu a boca para desejar o seu mal, só que o Senhor nesta noite está lhe dando o terceiro livramento. Nós vamos agora orar. Eu queria que nesse momento você orasse comigo com muita fé, que você orasse comigo agora com muita fé. Essa oração ela vai chegar até você e essa oração vai lhe abençoar de maneira poderosa. Se você puder agora, se você puder agora, segure o telefone com uma das mãos e abra a outra mão porque tudo que eu profetizar aqui vai chegar em você aí. Em você aí. Pai, em nome de Jesus, eu entro em oração nesta noite profética, nesse momento profético para pedir os três livramentos. O livramento do prejuízo, Senhor. Deus, o prejuízo que esta pessoa iria ter, ela não irá ter mais. Guarda esse carro que seria roubado e não vai ser roubado mais. Guarda essa casa que o ladrão iria entrar, mas não vai conseguir entrar mais. Senhor, livre esta pessoa do negócio que ela iria fazer. Iria trazer prejuízos para ela, mas não vai trazer mais porque o Senhor não vai permitir que esta pessoa faça esse negócio. Tudo que iria trazer prejuízo para esta pessoa não irá trazer mais. Pai, a segunda oração que eu faço é a oração para o Senhor livrar de pessoas, livrar de pessoas ruins, livrar de pessoas más, pessoas que querem o seu mal, pessoas que querem te destruir, pessoas que iriam se aproximar de você, iriam te enganar, iriam trazer uma grande destruição. Livra, Pai, dessa pessoa. Não permita, não deixe que esta pessoa se aproxime. Eu selo isso, Pai. Eu determino isso em nome de Jesus. No terceiro livramento, Senhor, livra esta pessoa que ora comigo agora, livra de toda palavra de derrota que foi lançada, toda palavra que desejar o mal, que haja um grande livramento, que você esteja debaixo desses três poderosos livramentos na sua vida em o nome de Jesus Cristo. Eu profetizo isso. Eu determino isso sobre a sua vida. E eu gostaria que você falasse isso, Senhor, haverá grandes livramentos dos céus na minha vida. Haverá grandes livramentos de Deus na minha vida. Somente se você crer nessa palavra. Somente se você crer nisso, você vai escrever aí nos comentários agora. Eu creio. Três grandes livramentos de Deus chegaram até a sua vida. Amém? Glória a Deus. Se você crer nessa palavra, enche os comentários do emoji do amém. Eu gostaria que você agora compartilhasse esse vídeo. Você vai clicar aqui embaixo em compartilhar. Você vai mandar esse vídeo para três pessoas que Deus vai te mostrar agora. fecha os seus olhos por dez segundos. Senhor, revela para ela, revela para ele três pessoas, três pessoas que o inimigo está armando contra elas. Mas essa oração vai livrar essa pessoa, vai livrar, Senhor, de sofrer qualquer dano, de sofrer qualquer mal. Se você crer, diga amém. Glória a Deus. Você vai enviar, compartilhar esse vídeo com três pessoas que Deus vai te revelar. Você vai mandar lá no WhatsApp dessas três pessoas. Eu deixei fixado aqui no comentário e também está na descrição do vídeo o link o acesso para você adquirir o meu livro digital aos cinco salmos mais fortes da Bíblia. Esses cinco salmos libertam bênçãos que estavam retidas na sua vida. Esses cinco salmos carregam segredos espirituais. Poucas pessoas sabem os segredos desses salmos. Lá estão os cinco salmos, estão os segredos embaixo e as ativações espirituais. Se você está enfrentando uma grande batalha espiritual, se você sabe que tem pessoas que estão investindo contra você, que estão fazendo trabalhos espirituais contra você, que estão pagando pessoas para fazer maldade contra você, se você está numa batalha espiritual, você precisa ter acesso a este livro digital. Em cinco minutos ele chega no teu e-mail, ele chega no teu telefone. É só clicar no link que está aqui abaixo, adquirir ele e em dois dias você vai conseguir ativar cinco salmos na sua vida. Em dois dias. Eu te garanto que vai valer muito a pena na sua vida. Então se você deseja, clica aí no link e adquira ele, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Saiba que eu estou aqui em oração por você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as três pessoas que Deus te revelou.